Fala pessoal, meu nome é Sheila Pinheiro, sou uma das palestrantes do segundo Handball em Foco Experience, evento que ocorrerá do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto. A minha palestra será intitulada de os desafios do fisioterapeuta esportivo no Handball. Vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência clínica e o que há de mais atual nas evidências científicas acerca dos cuidados com essa população. Guardo vocês lá.